Você comentou comigo que ela não costuma ficar 100% sozinha Que ela fica muito bem, sem sempre alguém na casa, mas ela nunca fica 100% sozinha O que que acontece? A gente acaba pecando muito porque as pessoas erram muito de comprar o cachorro na sexta-feira Passa o sábado inteiro grudado, domingo inteiro grudado e na segunda-feira Primeira bomba de ansiedade e separação na vida do cachorro, na cabeça do cachorro E aí o que que é mega importante? O que que é mega importante? A gente acaba não ensinando que a gente sai e que a gente volta No mundo animal não tem essa saída e a volta Se saíram de perto de mim é porque não me querem perto E quando me largam eu surto, eu quero sobreviver E aí é nessa hora que começa a ter vários problemas comportamentais Destruição da casa e por aí vai Qual que é o lance? Ninguém pensa no sábado ou no domingo de sair rapidinho e voltar Aproveitar que a gente tá com mais tempo pra poder fazer várias saídas e várias voltas pra dentro de casa Pro cachorro começar a entender a ideia que sim, a gente tem que sair Só que sim, a gente volta E as coisas são assim Diferente do que seria uma natureza, obviamente, mas a gente treina Então pra você poder sair de casa, sua mãe poder sair de casa, o Marquinho sair de casa também E ficar tudo na paz Treine Treine cada vez mais o que? Saídas Você começa com saídas de segundos Depois você faz saídas de minutos Depois você faz saídas de horas Aí você consegue treinar pra fazer saídas de dias Semanas, meses, anos E o cachorro fica de boa Obviamente que as pessoas não vão treinar ficar um ano fora de casa Aí a situação do vamos ver mesmo, né? Aí começou Mas se você faz um protocolo de ensinar segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses Top!